Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. No domingo, dois homens foram assassinados a facadas aqui na capital. Em um dos casos, a mulher foi quem cometeu o crime. O primeiro caso aconteceu no Jorge Teixeira, Zona Leste. O crime foi por volta de 1h30 da manhã. Francisco Félix dos Santos teria chegado embriagado em casa e, em seguida, começado a agredir a esposa, Vera Lúcia Cardoso dos Santos, que revidou com duas facadas no tórax do marido. Vera Lúcia foi encaminhada ao centro de detenção provisório feminino. E o outro homicídio ocorreu no Beco Raiz, na Cachoeirinha, Zona Sul da cidade. Na manhã de domingo, José Leandro Feitosa Parente foi encontrado morto dentro de casa, com mais de 20 facadas. Os vizinhos estranharam a movimentação no local e acionaram a polícia. José teria passado a noite bebendo com dois amigos em um bar. E, ao voltar para casa, eles se desentenderam. A suspeita é de que os dois amigos, ainda não identificados pela polícia, teriam cometido o homicídio, já que na casa dele não havia sinais de arrombamento. Três pessoas estavam bebendo aí, amanheceram, ouviram uma gritaria aí. Aí amanheceu, a menina daqui, o filho do nome, subiu lá em cima, houve um silêncio. Viu, já viu aí, fez alarme. Já estavam todos esfaqueados. Os caras fugiram, pularam a janela, já era. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar os casos. E neste fim de semana, um acidente na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, deixou uma pessoa presa nas ferragens. Em Manacapuru, região metropolitana, um motociclista morreu depois de ser arrastado por um carro. Vamos ao resumo de notícias. Um acidente de trânsito deixou uma pessoa ferida na madrugada deste sábado, na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Felipe Matheus Ribeiro, de 21 anos, perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste. A vítima ficou retida nas ferragens até a chegada do corpo de bombeiros, que fez os procedimentos de retirada e entregou aos cuidados do SAMU. Felipe foi levado ao hospital 28 de agosto. Em Manacapuru, um outro acidente de trânsito envolvendo dois carros e uma moto deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Segundo informações, um motorista de uma picape de Corvinho, identificado apenas como Pedro, perdeu o controle do carro após sofrer problemas de saúde enquanto dirigia. Primeiro, ele colidiu com um veículo de som. Em seguida, bateu em uma moto e arrastou o motociclista por alguns metros até colidir com o poste. O motociclista morreu na hora. Os motoristas dos dois veículos foram encaminhados para o hospital do município. E em Fonte Boa, moradores reclamam de constantes apagões na cidade. Comerciantes têm amargado prejuízos com eletrodomésticos que queimam e alimentos que acabam estragando devido à falta de energia elétrica. A escola está sem aula à noite devido à falta de iluminação. A Amazonas Energia não se pronunciou sobre o caso, mas há previsão de que a cidade deve receber dois grupos geradores até o fim do mês. E de sábado para domingo, mais acidentes na capital. A repórter Sara Lencar traz as informações. É isso mesmo. Pelo menos dois acidentes de trânsito foram registrados durante a madrugada deste domingo. Genival Sebastião da Silva Nascimento foi atingido por um táxi na rua Ipichuna, na Cachoeirinha, Zona Sul, no momento em que estava saindo da festa de casamento com um amigo. Segundo informações de testemunhas, os dois estavam atravessando a rua quando foram surpreendidos por um táxi que vinha em alta velocidade. Genival foi atingido e morreu na hora. Já o amigo, que ainda não foi identificado, sofreu apenas ferimentos leves e passa bem. O motorista fugiu sem deixar pistas. E o outro caso foi no Parque São Pedro, na zona norte da cidade. Um homem ainda não identificado estava dirigindo uma motocicleta quando perdeu o controle e colidiu com uma caçamba. Com o impacto da batida, ele sofreu traumatismo crâniano e não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no nono distrito integrado de polícia. Eu volto com você ao estúdio. Há menos de um mês para a chegada da tocha olímpica aqui em Manaus, cerca de 70 condutores do símbolo se reuniram no sábado na Arena da Amazônia. Os nomes podem ser diferentes, mas eles têm algo em comum. É isso mesmo, esses homens e mulheres destaques no esporte ou nas empresas que trabalham foram escolhidos para conduzir a tocha olímpica aqui no Amazonas. 70 dos cerca de 200 participaram de uma reunião neste sábado para receber algumas orientações e, claro, visitar a Arena e os espetaculares olímpicos. Muitos aproveitaram o momento para tirar fotos. O Steven é destaque no ar. Paraquedista profissional, ele trouxe a família e disse que ficou surpreso com a escolha. Minha vida toda foi através do esporte, praticando paraquedismo, base jumper. E quando eu recebi a notícia, é uma felicidade imensa. Você às vezes fica ali sem acreditar no que está acontecendo, mas logo em seguida veio aquele pensamento que quando eu carregar a tocha, conduzir, vou estar representando todos aqueles que vieram um dia assaltar de paraquedas, enfim. Os contemplados devem segurar a tocha por 200 metros. E a gente sabe o quanto deve ser emocionante fazer parte desse evento. Mas com certeza, para Lyndon Johnson, um grande nome no atletismo, essa responsabilidade tem um gostinho a mais. É que ele já participou de uma edição das Olimpíadas na Coreia, em 1988. Fui competir, mas participar-se de uma abertura, da iniciação de uns Jogos Olímpicos na nação, isso é importante para qualquer brasileiro, ou ter sido atleta antigamente, como agora, sendo reconhecido e sendo lembrado, para vir e ser um dos condutores da tocha aqui no Amazonas, em Manaus. A tocha olímpica chega em Manaus no dia 19 de junho, às 8h30 da manhã, e de lá passará por pontos turísticos, como o Teatro Amazonas e também a Praia da Ponta Negra. Mas, além disso, haverá outras surpresas. No segundo dia, a tocha segue para Iranduba e termina a jornada no município de Presidente Figueiredo. De lá, vai para o Acre. E na tarde de ontem, amistoso acirrado no estádio da Colina, o Nacional suou para vencer o Baré de Boa Vista. A partida começou com dois times mornos em campo. Nos primeiros minutos de jogo, o Nacional até dominava a bola, mas nada de abrir o placar. O Baré tentou reagir e, durante o lance, quase mandou a bola para dentro, mas bateu na trave. Em uma cobrança de falta, o camisa 10 do time de Boa Vista tentava marcar gol, mas a bola foi para fora. Os jogadores pareciam não se entender. A bola rolava pelo campo e nada de gol. E a disputa para abrir o placar seguiu acirrada. Em outra cobrança, foi a vez de Oswaldir, do Leão da Vila, que tentou a chance e, de novo, foi para fora. Fim do primeiro tempo. Já no segundo tempo, as equipes voltam com mais velocidade no jogo. Em lance mal cobrado, os jogadores se estranham dentro de campo. E é Nonato, camisa 9 do Nassa, que aproveita a chance e manda a bola direto para o gol. 1 a 0 para a equipe azulina. E quase no final do jogo, o Nassa, mais uma vez, manda a bola para dentro. Oswaldir, camisa 2, fez mais um gol para o Nacional. Fim de jogo. Nacional 2 e Baré 0. Eu acho que o jogo de hoje já mostrou o que vai ser a competição. Vocês viram o time deles chegando bastante, né? Até, às vezes, um pouquinho de violência. Mas, assim, a competição vai ser isso. O importante é ajudar a equipe nacional a sair com a vitória. Foi um amistoso difícil, já que a gente está vindo de uma sequência. Então, foi bem proveitoso. Agora, descansar, porque a gente tem mais um final de semana de jogos amistosos. Tem jogadores que chegaram atrasados nos treinamentos que nós fizemos. Estão fazendo esse treinamento para brigar por uma chance na equipe. E eu tenho certeza que vai ser uma disputa muito boa. E eles vão ser muito unidos. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá.